Olá amigos, hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo Zequinha. Zequinha foi o nosso candidato lá em Cruzeiro do Sul e graças a Deus junto com o nosso querido Henrique Afonso do PSD conseguimos ter êxito na eleição. Para a minha satisfação, tive o prazer de receber o Zequinha aqui no nosso gabinete e o Zequinha está chegando agora, mas eu confesso a vocês que fiquei surpreso. Fiquei surpreso com o relacionamento do Zequinha, visitou a maioria dos deputados federais, os senadores e tenho certeza que o Zequinha vai fazer um belíssimo trabalho. Em primeiro lugar, que é uma pessoa humilde, tem uma virtude que para mim isso é fundamental, a sua humildade e com o jogo de cintura que eu vi o Zequinha ter aqui em Brasília vai ajudar e ajudar muito na liberação do recurso. Zequinha, parabéns. Conta para nós aí como é que foi a sua primeira viagem aqui como prefeito aqui em Brasília, Zequinha. Olá, meus amigos, tudo bem? Primeiro agradecer ao líder da bancada, senador Sérgio Pettacão, na qual eu tenho uma admiração profunda e um respeito a essa pessoa humilde, 100% popular que sempre utiliza esse slogan e que me fez o convite para vir aqui em Brasília como prefeito eleito da minha cidade, querida Cruzeiro do Sul. Primeira viagem como prefeito eleito. Cheguei como prefeito eleito, Pettacão, e estou saindo como prefeito diplomado. Hoje eu fiquei feliz, fiquei feliz. Então, de felicidade, eu hoje me senti alegre, feliz, eu estou alegre, né? E quero agradecer imensamente a sua disposição, agradecer toda a sua equipe que se desdobrou para que pudéssemos visitar, para pudéssemos marcar audiências nos gabinetes dos parlamentares. Eu saio daqui muito feliz e tenho convicção de que preciso retornar várias vezes aqui. Tenho a humildade de dizer que eu preciso da ajuda dos senadores, eu preciso da ajuda dos nossos parlamentares. E você tem sido uma pessoa que está abrindo as portas aqui do Senado, está abrindo as portas do Congresso Nacional para que eu possa ter o contato direto com os gabinetes dos parlamentares e, a partir desse contato, estabelecermos uma relação de parceria entre os deputados e senadores e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Para mim é uma honra poder dividir esse momento com o senhor, que é uma pessoa querida. E eu quero muito, nesse momento, também aproveitar e agradecer a disposição que o senhor teve de ir em algumas vezes em Cruzeiro do Sul para fazer parte da nossa campanha. Graças a Deus que eu tenho um vice que é do seu partido, Henrique Afonso, que foi deputado federal por três mandatos e pode ter certeza, essa aliança, ela está firmada entre o PP e o PSD para que a gente possa levar os investimentos da Prefeitura de Cruzeiro do Sul a todos os cruzeirenses. Zequinha, nós é que agradecemos. Você veio junto com o nosso amigo Clodoaldo. Eu achei legal essa relação sua com o Clodoaldo. O Clodoaldo passando a Prefeitura para você e fez questão de vir aqui com você. Você foi na MAC para saber como é que está todos os projetos que estão pendentes ainda aqui em Brasília. Então, eu também quero te agradecer. Você me deu essa oportunidade de gravar aqui essa mensagem. E queria dizer que, se você me permite, já aproveitar para desejar a todo o povo de Cruzeiro do Sul, todo o povo do Acre, esse nosso vídeo vai rodar esse Acre todo, em especial o povo de Cruzeiro do Sul, o povo da sua terra, desejar um Feliz Natal, que nós passamos esse ano de 2020. Foi um ano muito difícil, mas com certeza nós vamos ter um ano de 2021 muito melhor. O meu gabinete é uma extensão do seu gabinete. Pode contar comigo, tanto você como o nosso querido Henrique. Saiba que aqui você tem um parceiro, porque acima dos interesses políticos e partidários estão os interesses da população, da nossa querida Cruzeiro do Sul. Valeu, Zaquim. Parabéns. Obrigado, senador. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.